A próxima vereadora inscrita, Noêmia Rocha, do MDB, com a palavra cinco minutos. Bom dia, vereadoras, bom dia, vereadores. Iniciamos uma semana chuvosa, mas hoje eu escrevi no meu Instagram, que seja um dia de luz, mesmo que o céu nublado, né, Gisele, e que a graça de Deus seja derramada em nossas vidas, porque precisamos, em especial, esse ano de decisões eleitorais. Bom dia, presidente, bom dia, mesa. Eu quero hoje e quero já publicamente pedir desculpas ao meu amigo Gisele Rosa, que ele estava pronto para vir receber o prêmio Consagração Pública Municipal de 2024, mas vocês sabem que eu estava doentinha, estava com início de pneumonia e me recuperando. Mas idealizamos hoje, um dia especial, da homenagem, que é o nosso homenageado da TSV Treinamentos, fundador Gisele Rosa. Eu quero até que vocês acompanhem ele nas redes sociais, faz um trabalho com excelência. É filho de um amigo, de uma amiga, que eu tenho no meu coração, são nossos pastores, as irmãs dele também, Silmara, Sandra, o pastor, a Banete, que é a nossa querida amiga, muito obrigada. Uma venda de sucesso é composta por centenas de detalhes. Esse é o lema da TSV Treinamentos, uma empresa que traz em sua história uma incrível jornada de sucesso. Criado pelo empresário curitibano Gisele Rosa, que também é palestrante internacional. Esses dias eu entrei na rede dele, ele estava em Dubai. Falei, que sucesso, menino que eu vi crescer. É tão bom ver isso. Ele está já no mercado há 12 anos, a TSV carrega sonhos e realizações de um profissional que sempre sonhou em influenciar pessoas e ajudá-las a chegar ao seu objetivo. Ele faz isso com excelência. O foco da empresa é treinamento em vendas, preparação de líderes, gestão de equipes, entre outras necessidades que atende às demandas comerciais, podendo atender inclusive outros segmentos. Se algum vereador quiser ir aprender como trabalhar nessa área, eu sou uma das candidatas. O foco da empresa é treinamento de vendas, preparação de líderes, como disse. Os treinamentos presenciais ou online das palestras direcionadas já alcançam milhares de pessoas no Brasil e também no exterior, que buscam sair do comodismo, da procrastinação e da falta de bons resultados, levando-os a alcançar o sucesso e alcançar, alçar novos voos em tempos de recorde. O método turbine suas vendas, que é o carro-chefe do meu querido amigo Gisele Rosa, da operação que dá o nome à empresa, tem conquistado o público e a cada apresentação, propondo técnicas inovadoras e consistentes, sempre com responsabilidade e respeito, além de materiais baseados em estudos comprovados por especialistas da área. Quero com muita honra essa casa, agradecendo a Deus, porque quando vem o título, Gisele, eu peço a Deus, me direciona, e Deus me direciona a você, filho do meu amigo, pastor Gisele Rosa, que a gente tem o maior apreço há muitos anos caminhando juntos. E essa casa, que todos os 38 vereadores votaram favoráveis para que você tivesse esse prêmio de consagração pública municipal, que é um prêmio relevante, que são pouquíssimas pessoas, como dizemos aqui, você foi pinçado de um montante de dois milhões de pessoas. O teu trabalho como empresário, o teu trabalho de excelência, além desse trabalho secular, eu conheço o teu trabalho dentro da nossa comunidade religiosa, menino de Deus, casado, bem casado, uma família linda, tem um trabalho lindo com os jovens da igreja, incentiva eles a ter uma vida reta e com caráter. Então, com muita honra, sendo autora desse prêmio, quero oferecer então ao Gisele Rosa esse prêmio Consagração Pública de Curitiba. Muito obrigada, senhor presidente. Queria que você viesse à frente para receber o prêmio. Obrigada. O Gisele, que vem à frente, receber uma salva de palmas dos vereadores e vereadoras. Receber das mãos da vereadora Noêmia Rocha o troféu e também o diploma por este reconhecimento. Peço mais 30 segundos para o registro.